Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês e é o seguinte, como vocês estão vendo no título, eu vou mostrando uma coisa diferente para vocês, eu sei que está uma sequência só de fazer no extase, para a gente pegar logo o dinheiro sujo, só que o pessoal ainda não pegou a parada lá para poder lavar o dinheiro de uma vez, o cara fica ali quase meia hora, parado para lavar 100 mil, é foda né mano, então para não ficar muito chato ficar toda hora pegando o extase, eu vou fazer uma coisa diferente, eu não lembro de ter feito na temporada passada, isso aí acho que é um player mano, nossa o meu jogo está dando umas travadas, não sei porquê, deixa eu ver, não sei o que é, eu acho que é player, o cara buzinou, sei lá, tem como você pegar ônibus também, eu posso mostrar isso em um próximo vídeo, o que eu mostro agora, eu quero mostrar uma outra coisa mano, eu vou fazer o do ônibus, o ônibus é mais interessante cara, é uma coisa diferente, eu queria mostrar para vocês também, é isso mesmo, vou mostrar do ônibus, Ainda bem que o ônibus ele deu aquela buzinada, parece que ele me alertou, não, vai lá, faz o ônibus, vou mostrar para vocês aqui, depois a gente vai lá e mais para frente a gente continua do extase lá para poder entrar no, tentar entrar lá na parada dos caras né, Eu não tranquei meu carro, mas acho que ninguém vai me roubar nesse meio tempo né, deixa eu ver aqui a opção ó, motorista de ônibus, tem o de ônibus e tem o rodoviário né, que vai ligar lá para fora tá ligado, mas vamos fazer o de motorista de ônibus, Eu quero mostrar para vocês como é que era, eu achei legal mano, vocês vão ver também, eu achei top velho, o ruim aqui é o salário tá, eu não te recomendo você fazer isso aqui, para você ganhar dinheiro, é mais pelo roleplay né, pelo roleplay sim, é muito top, deixa eu marcar aqui, ônibus, acho que é aqui mesmo, pertinho, Vambora lá, não precisa ter carteira especial né, para motorista de ônibus, carteira normal você já consegue aqui, pelo mesmo servidor né, é uma vida real, Vida real se não me engano você tem que ter a carteira E, acho que é E né, acho que é Detra-E, que é para ônibus, ou é D, não sei, D é ônibus, é caminhão, sei lá, algum do tipo assim, Vambora lá, o ônibus eu achei legal cara, tipo, não é um ônibus vazio, que você fica dirigindo, vocês vão reparar isso, eu gostei para caramba, mas o único negativo meu que eu te falei é o salário, Salário não compensa, porque você só ganha com salário mesmo, você não ganha quando você termina, tá ligado, o trampo de ônibus aqui, vou deixar nosso carreto aqui, Se tiver umas travadinhas mano, eu não sei o que que é mesmo, rapaz, se eu trancar, isso vai dar merda acho depois, eu não sei, vamos ver, eu tranquei meu carro ali, pode ser que quando eu voltar eu não consiga abrir ele mano, Ah não, calma aí, eu tenho que guardar meu carro, eu até esqueci, porque eu já joguei já uma vez de, motora de ônibus, Eu tenho que guardar, porque senão eu não consigo tirar o ônibus, estava esquecendo disso, O próximo trampo que eu vou mostrar para vocês é o de caminhão, que eu vou recomendar para vocês fazer sempre, se você for novo no servidor mano, Tá dando uma grana muito boa, vou guardar aqui, agora aqui eu já tenho, ó, dá para você pegar a roupa de motorista, Vamos ver as roupas, tem aqui essa, essa aqui de motora, agora vamos ver a segunda, tem essa aqui provavelmente, Parece de Uber né, não tem nada a ver com o motorista, e tem essa daqui mano, meu deus cara de pastel da porra, Vou despir, vou ficar com o meu aqui mesmo, E vamos aqui, cadê, possuídos, que eu já tenho né, aí você tem que comprar se você for jogar, vamos aqui em ônibus, Peguei o ônibus, agora é o seguinte, meu ônibus não é rodoviário, então não vai dar para eu fazer aqui ó, As rotas express são reservadas para ter sido rodoviário, tá escrito errado ali, O meu é esse ó, vamos iniciar uma rota, aperta E, pronto, estão vendo o minimapa? Deixa eu abrir o mapa aqui, ficou um monte de tracejado branco mano, não tem marcação, você vai ter que fazer a sua rota, Eu já sei, eu de primeira acertei mano, de primeira acertei a rota correta disso aqui, Para você não ter que ir para cima, para baixo, para o lado e para o outro ali, repetindo, Então eu já sei a rota correta, você dá uma olhada e só, continue mesmo, Vamos para a primeira pessoa aqui, a seta está ligada mano, Tem ninguém vindo para cá, beleza, eu venho para cá, a primeira parada nossa é aqui na frente aqui, Tem ninguém, opa, tem um carro aqui, o outro ele virou, a nossa primeira parada é aqui ó, Vamos parar nosso ônibus aqui, e eu vou mostrar uma coisa diferente, A oferta fica aqui parada, cadê, cadê, aperta E, olha lá, o cara entrou, entrou dois caras lá, Os caras sentaram ali, e a gente continua, tem NPC mano, os NPC entram lá eles lá, ficou muito top isso, Eu vou passar, quero ver saber, aí o próximo ponto já é ali na frente, Aí eu vou mostrar para vocês, carro da polícia, acho que vai atrás daquela moto né, Então eu vou continuar, aquela moto passou ali na frente, e os caras foram atrás mano, Acho que foi mesmo, já era, nem vi mais o sinal deles, Vou fazer essa daqui de primeira pessoa, depois eu alterno para a terceira, Vamos estacionar aqui, eu quero ver eles descendo e entrando ó, Saiu, está saindo aqui, agora entrou outra ali que eu nem vi por onde, Bora continuar, e aqui tem a polícia, Ah, aquilo ali não é polícia, aquilo ali é NPC, eu achei que era a polícia, O cara xingou de nada mano, que a polícia ia me xingar assim, Agora aqui eu vou ter que virar para a direita, Que já tem outro ponto aqui, eu gostei de primeira pessoa hein cara, Tipo os caras descendo e subindo, vou estacionar aqui, Aperta é, ó, subiu dois, e aquele ali desceu e foi embora, De vez em quando o ônibus fica lotado velho, depende, tá ligado, O que que é mano, o que vocês estão xingando tio, não fiz nada de errado, Isso aqui parece aquele simulador de ônibus, aquele OMSI, tá ligado, Os caras começam a xingar se você faz uma vez errada, Mas eu nem fiz cara, só estou passando sinal vermelho, Não vou ficar parado de sinal vermelho mano, Já tentei fazer uma vez, mas vocês não gostam, Ó, saiu lá, Lá saí dois, e entrou dois lá por trás, Tranquilo, Vamos sentar o pé agora, E aqui vai, O negócio é que esse aqui, O cara não ganha por parada, Assim, ponto, não ganha Quando termina aqui, É mais um salário, Aperta o E, entrou mais dois aí, Ficou um lá, agora tem três no ônibus, Ele é polícia, Ainda bem que eu parei né, E eles bateram mano, E agora, como é que eu vou? Tem mais um ponto aqui na frente, Deixa eu ficar em terceira pessoa, Muita gente não gosta, Fica em primeira pessoa, Até que o ônibus fica legal né, Mas, o que eu vou fazer? Saiu, entrou, Agora o ônibus já está cheio, Já tem mais dois, Tem quatro lá agora, Businei ele para o motor, Agora, Agora tem que respeitar, Porque tem policial aqui perto, Bom dia, Boa noite, E aí, senhor? Ele está querendo que eu parei, O ônibus, Não é impossível, Para quem me abordar aqui, E aí, meu senhor? Opa, Boa noite, Tudo bom aí? Tudo, Como é que está aí a carga? Ah, O pessoal aqui está tranquilo, Até agora, Ninguém me xingou não, Estou obedecendo aí, Cara, Eu lembro desse cabelo, Em algum lugar, Sinceramente, Eu acho que não, Senhor, Eu não sou famoso, Nunca fiz, Programas de TV, Eu sou motorista, Aqui da cidade, Talvez se eu entre no meu ônibus, Ah, sim, Tenho um ótimo dia aí, Senhor Dom, Senhor também, É uma boa noite, Né, Mas, Pô, Ele furou, Se não, Mas ele está com o Giroflex, Lá, Né, Mano, Deixa eu ver se ele já tombei longe, Já tomo longe, Não consegue ver o radar daqui, Né, Ah, Caralho, Te conheço em algum lugar, Te ferrar, Ah lá, Ganhei o salário, 1600, Caralho, Mano, Eu estou com 3, 400, Por que? Eu ganhei salário de alguma outra coisa? Eu estava com o que? 900, Eu estava com 900 no banco, Não era isso? Entrou e desceu 2, Maneiro, Cara, Tipo, Se tu gosta de ônibus, Fazer um roleplay aqui de ônibus é massa, Os caras, Teve uma vez que eu estava fazendo aqui, E eu peguei, Tipo, O cara estava no meio da estrada, Do nada, Eu peguei e, Peguei o cara, Mano, Só que eu esqueci de cobrar, Eu fui burro, Mas, De vez em quando tem um pessoal aí, Se o pessoal anotar a rota do ônibus, Os caras, Você pode cobrar dos caras, Mano, Não tem essa, Em vez de você ganhar só o salário, Você pega e ganha também, Cobrando deles, Eu não vou fazer corte aqui, Porque eu quero mostrar completamente a rota para vocês, Tá? É bom que vocês não se perdem, Se você quiser fazer aqui a rota, Que muitos podem fazer com a rota diferente, Igual essa parte aqui, Eu sei que muitos vão querer virar ali, Porque é mais perto, Sei lá, Alguma coisa, Mas não, Você vai por aqui, Continue em reto, Um está somando aqui, Um está somando aqui, E já está entrando mais ali, E o outro ficou do lado de fora, Ele vai me xingar só acelerar, Não, Ficou de boa, E o ônibus está lá enchendo, Ela tem 4, 5, 6, Olha, Vai virar aqui, Demora, Deixa eu dar uma rézinha aqui, Não, Nada disso, Nada disso, Eu ia fazer a coisa errada, Tem que ir reto, Assim, Eu também estava atrapalhando, Assim, Aqui, Como é que é, Cara, Ônibus de noite, De madrugada, Quando roda, Tipo, Aqui tem um nome que eles falam, Cara, É, Ah, Mano, Eu não sei, Fala na sua cidade aí, Mano, Quando é tipo, 2 da manhã, 3 da manhã, Quando tem ônibus assim, Rodo, Ônibus urbano, Tá ligado, Normal, Qual é o nome que eles dão, Cara, Para esses ônibus de madrugada, Tem um nome, Cara, Eu não sei se é padrão, Ou se cada lugar é diferente, Ó, O cara ficou loucão, Olha, Agora a gente vai virar aqui a direita, E vai pegar aquele ponto, Azulzinho, Que estava naquela hora, Isso aqui, Acertei de primeira, Mano, Então, Eu creio que, É a melhor forma, De você pegar todos os pontos, Sem ter que, Andar na contramão, Andar nessas coisas, A gente já pegou 10 de 16, Eita, Nois, Eita, Pô, O cara saiu pela frente ali, Mano, Aí, Já foi embora, Para você não andar pela contramão, Essa rota aqui, Que eu estou fazendo, É a melhor que tem, Cara, Ah, Qual é, Véi, Pô, Está vendo que é um ônibus, É preferência, Do sinal verde aqui ainda, Aqui, Eu já vou virar, Porque já tem um ponto ali, Para cima, Sempre dá uma olhada, No mini mapa, Sempre dá uma olhada, No mini mapa, Que fica melhor, E eu só testei essa aqui, Eu não testei o rodoviário, Se você gostou, Se você gostou, Desse tipo de vídeo aqui, Me fala, Que eu faço o rodoviário também, Eu mostro para vocês, Como é que é o rodoviário, Para onde ele passa, Não vou fazer em sequência, Que pode ficar meio chato, Na próxima, No próximo vídeo, Eu vou mostrar o do caminhão, Para vocês, Que vale muito a pena, Para quem está iniciando, Fazer o do caminhão, Que dá um dinheiro do caramba, Vamos ver reto aqui, Tem mais um ponto, Está vendo, Os pontos é massa, Agora aqui, Acho que se eu não me engano, O pessoal nasce nesse local aqui, Nesse local, Na prefeitura, Se eu não me engano, É por aqui que nasce, Eu não sei se é lá embaixo, Nesse servidor, Não estou lembrado, Mas se o pessoal, O cara nasce aqui, Você passa de ônibus, Já, É uma mão lava a outra, Agora eu volto aqui na frente, Não estou respeitando o sinal, Mas se você quiser respeitar, Está tranquilo, Tipo, Se tiver um cara, Pessoal de verdade, Em vez do NPC, Que está aqui dentro, Seria mais legal, O NPC te pagar, Uma quantia, Sei lá, Nem que fosse 5 reais, Só para, Só para simular melhor ainda, Mas você também pode falar, Que estão pagando com o cartão, Tipo, Que é esse cartão de passagem, Rapaz, Onde está ficando cheio, Mano, Vamos ver em primeira pessoa, Olha lá, Mano, A quantidade de gente, Que está dentro do ônibus, Você é louco, A gente está ficando lotado, Já, É o busão da madrugada, Eu não sei o nome, Mas é por aí, Busão da madrugada, Tá, A gente já está chegando, A gente já pegou quantos pontos? 13 ou 14? Vamos ver agora, Nesse aqui da frente, Olha o cara do caminhão aí, Cara loucão, O cara estava na contramão, Filha da mãe, Fiz ali a play que estava ali, Vamos aqui, Usar a parada, Esse aqui é o ponto 15, Já desceu 2 ali, Mano, Eu vou só pegar aqui, Uma distância, Sai daí tiozão, O cara fica na minha frente, Deixar essa distância aqui, Eu quero tirar uma pente, Tá ligado? Que sempre fica ruim, Pra eu fazer Thumb, Ah, De boa, Ah, Você quer ficar na minha frente, Pô, O que você quer que eu faça? Ó, Se tiver uma serra de fundo, Mano, Eu esqueci de falar no início, É que tem gente aqui, Perde casa, Mexendo na casa, Tá ligado? Tipo, Reformando a casa, Então, Pode sair o barulho, Agora, Agora a gente tá indo pro nosso último ponto, Último pontinho, Antes de, Terminar a nossa trajetória, Do ônibus, Tá vendo aí? Não demora tanto, Tanto não, Cara, Mas como eu falei, Você só ganha um salário, Você não ganha, Quando completa, Tá ligado? Vocês vão reparar isso, Vamos virar aqui, Eita, Porra, Que travação do caralho, Deve tá baixando alguma coisa, Eu sempre falo isso, Mas não tá não, Tem nada baixando não, É travação de travação mesmo, É do PC, Vamos aqui, Essa aqui é a última, Ah, É sim, Essa aqui é a última, Parou, Desceu todo mundo, Praticamente, Ó, Desceu todo mundo, Todo mundo embora, Falou rapaziada, Olha o tanto de gente, Tarde, Eu tô muito, Caralho, Vambora, Agora sim, Onde está vazio, Agora você retorna, Lá pro, Pro ponto, Onde a gente saiu, Já tá de frente, Aqui praticamente, Então a rota, Ficou certinha, Não teve que andar, Na contramão, Em nenhum momento, A não ser, Que eu andei, Porque, Né, Só pra forar sinal, Mas, Mas a rota, Foi perfeita aí, Cara, E aqui, Você pode continuar, Cara, Você pode vir aqui, Pegar mais missão, Mas eu não vou fazer isso, Se você quiser, Eu posso mostrar, Essa rota aqui, Que é da rodoviária, Eu vou lá, Pego o prêmio de rodoviária, E faço, Beleza? Deixa nos comentários, Aí se você quer, Deixa eu só, Estacionar aqui, Não, Aqui é pra esquema, Vamos guardar, Vamos guardar, Esse carro aqui, Difícil, Ah, Sai desse ônibus, Vamos aqui, No localzinho, Guardar, O ruim, Que eu não vou conseguir, Tirar meu carro, Aqui agora, Este que é o ruim, Possuídos, Vai vir só ônibus, Isso aqui é a garagem, De ônibus, Então, É isso aí, Rapaziada, Espero que vocês tenham gostado, Tem alguém ligando, Tentando ligar, Alguma coisa aqui, A gente tem um ônibus aqui, Tem alguém tentando ligar, Tô ouvindo, Cada um, Então é isso aí, Rapaziada, Se vocês gostaram do vídeo, Deixa aquele like, Só, Fomei mesmo, Pra mostrar pra vocês, O emprego diferente, Aí, Do ônibus, Tem NPC, Então ficou mais interativo, Um incurrinho que você não ganha salário, Você ganha, Quer dizer, Você ganha salário, E não ganha, Tipo, Por passageiro, Quando entra, Ou quando termina, Toda a trajetória, Mas, É roleplay, Você ganha salário, Você não ganha ali, O dinheiro que é, Quando o pessoal vai, É pra sua empresa, Não é pra você, Então, É o roleplay, Então tá correto desse jeito, Beleza? Então deixa aquele like, Favorita, Se inscreva, Compartilha, Valeu, Falou, E fui! I wonder what went wrong, 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 Tchau, tchau